No episódio anterior Cara, vocês não vão acreditar O pé de pato tava aqui o tempo todo, mano O problema é que ele fica camuflado no desenho dos logos do armário Tá ligado? Agora vamos embora, cara Vamos embora, tá amanhecendo já Seja o que Deus quiser Espero que seja só isso Se não for A gente procura saber como é Eu não assisti nenhum tutorial Tem tutorial na internet Quem me conhece desde o começo sabe que eu gosto de aprender jogando Então, vamos aprender jogando Eu só procurei saber as teclas Porque não adianta nada entrar na água e não saber usar, né Porque tem que descer e subir Você tem que mergulhar e tem que voltar à tona A base Vamos lá Esqueci de deixar Eita A bicha ficou escura Sobe 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 Não tá subindo não Caraca Por que que não tá subindo? Ah, mano Faltou alguma coisa E ele não subiu, cara Por que que ele não subiu? É o oito, mano O dois desceu certinho Mas o oito não subiu E eu tava com a droga da arma, mano Tomara que dê pra pegar o corpo Tô perto Ainda bem que tem como nascer aqui em Svetl, né Cara, por que que não subiu? Ele... Desceu fácil, né Clicou dois e ele desceu Mas ele não conseguiu subir Eu esqueci de deixar a arma, mano Eu tava pensando em deixar a arma Mas eu tava tão ansioso pra completar logo isso aí Pra ver se ia dar certo Que eu esqueci de deixar a arma lá fora O que foi aqui? Será que dá pra pegar, mano? Ou o corpo some? Acho que eu não vou conseguir pegar não, mano Infelizmente Acho que ele bugou, ó Ah, mano Perdi os itens de... Arma não Porque eu tenho uma arma na base Mas eu perdi os itens de mergulho, cara Que droga, mano Que droga Agora eu vou procurar saber por que que ele morreu Ver o que é que eu fiz errado Faz parte Será que o que dá você querer aprender jogando? Ah, o corpo sumiu Acho que buga, né Você morre debaixo d'água Como pro Desir não tem como pegar nada debaixo d'água Aí o corpo some Que droga, mano Perdi um tempo da desgraça Vou ter que buscar os itens Eu ainda tenho uma máscara aqui Agora nem sair d'água ele quer Persegui É Vou ter que entrar de novo Buscar Os itens de mergulho É, de item relevante Eu só perdi O colete E a arma Que eu esqueci de soltar ela, mano Quando eu olhei Já tava dentro d'água Eu não quis voltar Eu vou ver Onde eu encontrei As informações sobre As teclas Ver se tem Algo relacionado A submergir Ver o que é que eu fiz errado, né O ruim foi que eu demorei muito pra encontrar um colete, né Agora eu vou ter que fazer tudo de novo É É Eu vi um cevo por aqui E eu vou ter que Eu vou ter que Levar carne Eu vou ter que voltar lá em teaser Tá aqui embaixo E o pior é que eu tô perto da base dos inimigos, mano Nunca saber, não Eu preciso de bastante carne pra voltar lá em teaser Mano É questão de honra Eu ir pra esse naufrágio Eu vou deixar algumas comidas aqui na base E vou levar o restante Eu vou voltar lá em teaser E eu descobri, cara Por que é que eu morri Sabe o que é Tem que encher o cilindro, cara Eu vou ter que achar um compressor De ar Pra poder Colocar o Pra encher o cilindro, né Vou ter que achar um compressor Agora onde eu não sei, né Vou sair agora em busca desse compressor Que Droga, mano Quando eu pensava que tava tudo pronto Eu não tenho noção De achar esse compressor Então eu vou pra teaser Pelo menos eu vejo se eu acho logo o cilindro, né Que é que tá faltando Eu tenho uma máscara velha lá na base Mas eu não sei se ela vai funcionar Porque da outra vez Nem cheguei a testar ela direito Porque faltava o pé de pato, né O pé de pato eu já tenho lá, né A nanadeira E vamos subir pra teaser Compressor, cara Um compressor pequenininho Eu tenho noção De onde eu vou encontrar Também tem que ver Por que que o controle Não obedeceu, né Tem que ver Por que que aconteceu isso Será que eu vou achar Esse compressor rápido, mano Eita Deixa eu tirar ele com uma arma pesada Por aí, hein Ó O possão tá mais perto Ah, que estranho, mano O tiro tá ficando cada vez mais perto E não mata ninguém Ó, já tá aqui na Ele tava Bem longe Depois apareceu Quase que do meu lado E agora tá aqui na frente E não morre ninguém, mano Lembra os tiros fantasma Que eu escutei em casa Eu tô esperando ver Se o cara atira de novo Eu tô pertinho aqui Da base Kamensky Isso aí é A DVR Ó só Tá muito perto, mano Agora ele tá tentando se matar ninguém Isso aí Isso aí Sem lógica Kamensky Aqui embaixo Ó Os tiros Sumiram do jeito que começaram E eles estavam bem parecidos Com os que eu escutava lá em Krasno Tiros Assim Do nada Não matava ninguém Não sei Não entendi, mano E o som dessa arma aí Deve ser o som daquela DVL-10 Que eu tenho Bom, amanheceu Eu vou descer aqui na base Eu fiquei aqui Até amanhecer Mais ou menos 10 minutos Lutei a base todinha Não encontrei nada de interessante Aí saí de novo Desloguei Tô logando agora E vou voltar na base Pra ver se eu encontro mais alguma coisa E sobre a estranheza Desses tiros que eu tava escutando Mano Tem um negócio interessante O primeiro tiro eu escutei Eu tava uns Dois Dois quilômetros e meio Aqui da base Ele deu uns Oito A dez tiros É porque talvez vocês não vejam Na edição Que eu não vou deixar tudo Que é um É um tempo muito longo Entendeu? Mas assim É muito esquisito Cara Esse tipo de De coisa Eu escutei Dois, três dias Seguidos lá em casa O mesmo modo dos operandes E nunca vi ninguém Eu só tô vindo aqui A galera Parece que eu venho de bobeira Porque eu já olhei muito Observei a base antes E certifiquei que não tinha Ah, mano O plate Recuperei o colete Eu já me certifiquei Que não tinha ninguém aqui Entendeu? Pode ser que tenha alguém aqui Pode, escondido Mas assim Não tinha movimento nenhum aqui Tá bem tranquilo Eu vou levar essa Esse suporte de Night Vision Porque eu posso precisar É, do prejuízo que eu tive Já recuperei o colete Porque a caixa eu já tinha Munição eu tinha também Eu não tinha levado muita munição Pra mergulhar Eu só esqueci de soltar a arma, mano Vacilo mesmo Pelo momento Pensei que tinha escutado Alguém andando aqui, não Mas foi Som da vegetação O que é que vocês acham Desses tiros Aleatórios? Não é estranho, cara? Eu escutei Eu tava perto da minha base Vim até aqui A base de Kamensky Escutando eles, cara Isso não é normal Aí o cara pode falar Não, mano Mas se isso for o hack O hack Ele vai matar você Ele não vai fazer isso Mas às vezes o cara não quer Se expor, né? Ele atira Atira pra atrair você E depois ele vai acertar Aqui não tem cabimento Principalmente uma arma Daquela que faz muito barulho Pronto, eu recuperei a calça Também que eu perdi Eu creio que Os itens de mergulho Eu vou encontrar fácil Lá em Teeze Porque tem muito Ah, zumbi O meu problema Só é com Esse compressor Que eu ainda não vi um Eu jogo aqui já Um tempão Nunca tinha visto Esse compressor Torcer pra achar rápido Galera, aproveita aí Deixa o like Esse é o momento Que eu peço a ajuda A vocês Pra o conteúdo Continuar no ar Segue as minhas Mídias sociais também Se você quiser saber Mais do canal Se quiser saber Quando é que tem vídeo Quando é que não tem vídeo Na hora que começa a live Tudo isso Tá na descrição Pra vocês Tem também O grupo do Telegram Pode entrar à vontade lá Além do grupo do Telegram Se você quiser Assistir um vídeo Exclusivo por semana É só pagar 2,99 No clube de membros Do canal Às vezes você assiste O vídeo antecipado Tem um monte de benefício aí Que você pode Usufruir pagando apenas 2,99 Não é mais barato Do que um Um cafezinho aí Na maioria dos estados Do Brasil E na maioria das cidades Você ajuda o canal E ainda assiste vídeo Que só sai pra Pra membros Inclusive eu tô fazendo Uma série de scan De sobrevivência Que tá bem da hora Espero que vocês gostem Escureceu de novo Mano Eu pensei que dessa vez Eu ia conseguir mais munição Consegui pouca Mas pelo menos Eu consegui o colete Hoje o que o feed Tá morto São 8h40 da noite Hora de pico O negócio tá silencioso Desse jeito Isso aqui dá medo Pensei ter escutado Pensei ter escutado o passo Mais uma vez Mas não Coisa da minha cabeça Eu acho que foi Né mano Aqui Duas luteadas já Acho que não tem mais O que olhar não É subir Tentar achar esse compressor O mais rápido possível É turma Voltei pra base Porque é o seguinte Eu já tava cheio Ah comida estragou Mano Comida estragou Eu já tava cheio De item Item besteirinha Mas tava cheio Eu vim descarregar Aqui tudo na base Porque eu vou sair Pra fazer o geral Entendeu Eu vou buscar O cilindro E depois eu vou buscar O resto dos itens De mergulho Só que o cilindro Cara Eu acho que não vai ter Laintize Que eu já fui Laintize Umas 4 vezes Nunca encontrei Aí eu vou tentar Ir pela costa Entendeu Berezino Xerno Eletro E depois eu subo Pra Tize Vai ser um jeito Porque Intize não vai ter Mano Que eu já passei lá Várias vezes Nunca vi aquilo Chegando em Berezino Pra começar por aqui Porque tem muita garagem E eu acho que Esse cilindro Cilindro não Se eu chamo de cilindro Esse compressor Eu só vou encontrá-lo Nessas Containers Oficina Essas garagens Porque Eu já fui em Tize Como eu falei pra vocês Anteriormente 4, 5 vezes E nunca tinha visto Esse compressor por lá Lá só tem os itens De mergulho Vai ser uma longa jornada Mas Espero que dê certo Mas se tiver De ter compressor No mapa Nessa região aqui É interessante Esse cilindro Com essa questão Do oxigênio Que você tem que colocar Faz sentido Eu não pensei nisso antes Porque É um molde Né mano Mas Os caras pensaram em tudo Gostei Mano Busca Ainda continua Sem nenhum dos objetivos E eu vim aqui Em Staroy já Cheguei em Staroy Belezino Nada Que eu me chovo Nada Sou nicho Nada Aí eu vim aqui Pra ver se eu pego Mais um pouquinho De munição Pelo menos Uma munição Aqui né Eu acho que Da última vez Que eu vim aqui Eu saí com Muita munição De De AK-74 Mas dessa vez Não Passando por dentro De Staroy Assim É uma tranquilidade Loucura né Mas eu já passei Um tempinho ali Não escutei Movimentação nenhuma Não vi zumbi Morto Não vi zumbi Agrado Então é hora De Avançar Vai que eu encontro Esse compressor Em eletro Tá bem pertinho aqui Se eu encontrar Como Como tá sendo Um item bem raro Eu já volto Pra base Tá Não vou pra Oh zumbi Eu não vou pra Tiz Logo não Porque é muito Arriscado Resolvi descer Logo pra Cherno Que eu tô Mais próximo Eu poderia ter Deu pra eletro Sim Mas aqui ó Eu já desço Direto Já vou cair Lá no No porto E é melhor Se eu não encontrar lá Eu volto Por eletro Mas eu acho Mais fácil Encontrar em Cherno Tem muito container Dando bobeira É Já que em Cherno Não encontrei nada Tamo indo pra Balota Pra depois Eu subir Também tem umas Garagens boas Por aqui Eu vim aqui Por cima Pra passar No checkpoint Que tem ali Pra ver se eu Encontro um pouquinho De munição Munição não Mas zumbi Vai ter muito Porque os zumbis Aqui são chatos Caraca O mapa Tá Deserto Mano Você não escutar Nada Tem impressão Eu tô jogando Sozinho Mas eu não tô Jogando sozinho Não tá galera Eu tô falando Deserto Modo de falar São 6h50 da noite E o servidor Tá com bastante gente Porque tá Silêncio mesmo Se não é que essa turma Tá não Que o filho Tá parado Também Vou levar essa Amp Pra Guardar lá Vai que não é Emergência Eu preciso Deixa munição Tem a minha Olhadinha de De leve Aqui né Balota Não vi Movimentação Nenhuma Não vi Corpo de zumbi Então Vamos olhar Se tiver um Campe aqui O bicho tem que ser Muito Calculista Já achei A jaqueta Que eu tava Precisando Agora o seguinte Mano O que é que Eu vou fazer Eu vou lutear aqui E depois Eu vou pra Pra Cherno Mais uma vez Espero o servidor Reiniciar E dou mais uma Subida por lá Antes de voltar Pra base Eu tava pensando Em ir em Tease Mas eu acho Que é muito Longe Mano Não sei se vai Dar não Tem a questão Da comida Ainda Eu não Trouxe o Anzol As carnes Que eu trouxe Já estão Chegando no Fim Não sei se vai Dar pra eu ir Lá em Tease Daqui Não Mas vamos Dar uma Luteada Aqui E Passar em Cherno Mais uma Vez Aí sim Eu faço Cherno Eletro Luteo A coxa Novamente Porque A minha Intenção Agora Esse compressor Enquanto Não achá-lo Mano Não sossego Por isso que é bom Você jogar Às vezes Em servidor De comunidade Porque você tem Esses objetivos Aí o jogo Não fica É Como é que eu posso Dizer pra você Né O jogo Não fica sem Objetivo Né Mano Você sempre Vai ter Algo pra correr Atrás E esse servidor Dá essa Opção A você Né Você aproveita Mais o jogo Fazendo isso Jogando Por objetivos Vem Na Legenda Adriana Zanotto